Hora de conversar com o Rodrigo Orengo e hora do Brasil se preparar pra negociar a compra de vacinas que sejam aprovadas em todo o mundo, hora do Brasil se preparar pra um sistema muito complexo de distribuição e esse esforço já começou, né Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. Continuou uma rodada aí de negociações, conversas com os laboratórios. Ontem já tivemos aqui a presença de empresários do Johnson & Johnson, técnicos com o Ministério da Saúde e hoje a expectativa de uma reunião com a vacina Sputnik, aquela russa, né? Também já tivemos encontros com a Pfizer. Qual é a lógica do governo, Megali? É o seguinte, é justamente avaliar qual vacina vai sair na frente e já conseguir agora tentar acordos prévios. São os protocolos de, justamente, intenção, né? Agora, a pergunta que fica aqui em Brasília, e a Sinovac e a Coronavac, que já tem parcerias com o Instituto Butantan, o governo vai entrar, no ponto de vista federal, aí, a expectativa é que sim, apesar do presidente Jair Bolsonaro descartar, depois daquela reunião com os governadores, né? Mandar cancelar aquele protocolo de intenções, né? Agora, aqui em Brasília, há essa expectativa que, mesmo depois de toda aquela confusão, encontre ali um meio termo, um caminho do meio, para conseguir também uma parceria federal com a Sinovac, que deve se encontrar também nos próximos dias, deve ter encontros técnicos aqui com o Ministério da Saúde. A lógica seria essa, justamente, é qual vacina sair primeiro, ter lá condições de entrar nessa fila e conseguir a distribuição para os estados. O que é importante agora, Megali, é definir a logística, né? Olha, a primeira vacina que tiver a chancela lá da Anvisa, ter a distribuição preparada para os estados. Tem uma pressão de governadores, inclusive, já vieram aqui em Brasília, pressionaram porque não querem ficar de fora. É uma corrida no mundo todo. Tem países aí como a Inglaterra, inclusive, que já fecharam acordos com diversos laboratórios para justamente isso. Olha, o primeiro que sair, já ter lá disposição para a população. Hoje, inclusive, os técnicos lá da Anvisa estão lá na China, estão esperando, tem uma quarentena lá, justamente, de prevenção para fazer vistorias, verificar boas práticas na Sinovac, no laboratório, até porque lá na China, além de produzir um insumo para a Coronavac, chamada vacina da China ou chinesa, também produzem um insumo, já chamado aqui em Brasília, de farinha de pão pelo diretor da Anvisa, para a da AstraZeneca, que é a vacina de Oxford. Essa aí já tem uma parceria com o Brasil, já tem aí cerca de 2 bilhões de reais em contrato. Tem uma outra da OMS, que também já tem uma parceria alinhavada com o governo brasileiro. E agora olhar para as próximas, para as próximas, porque a primeira que sair, deve aí ter um aval da Anvisa e também um aporte do governo federal. O Orenguiu, o Paulo Guedes veio a público e disse que a chegada das vacinas pode aumentar o PIB. O Paulo Guedes também. O Paulo Guedes lá atrás falou que tinha que errar muito para o dólar bater em 5 reais. Bateu quase em 6. Ele falou que a pandemia, na pior das hipóteses, ia fazer com que o Brasil perdesse um ponto de crescimento no PIB, e ainda assim a gente ia crescer 2%. A gente vai desabar uns 4,5%. Por que a gente deve acreditar no Paulo Guedes agora? Ah, ele mantém aquele otimismo, né, Miguel? Ele mantém o otimismo até numa sinalização para o mercado. Ele continua falando em recuperação em V, ou seja, uma recuperação muito rápida. E na avaliação do ministro Paulo Guedes, segundo ele colocou ontem, os números já apontam isso, já apontam que realmente o caminho está traçado. Agora, é claro que para melhorar esse ambiente empresarial, de negócios, na economia brasileira, tem que ter também soluções de médio e longo prazo. E aí tem as reformas no Congresso Nacional, que precisam voltar a ser discutidas. Outras pautas econômicas estão ainda travadas no Legislativo, onde, pelo menos, a gente viu as votações voltando lá para o Congresso Nacional. Já tivemos aprovação de medida provisória na Câmara, estava travada a pauta. Há semanas aqui, em função das eleições, no Senado também, já tivemos aprovação ontem de matérias importantes, como compensação para a Lei Candir, para os estados que exportam, mais 60 bilhões de auxílio para os estados. Essa é uma reivindicação antiga. Então, pelo menos, o Congresso já voltou aqui a trabalhar, botar matérias importantes. E isso é importante para abrir caminho para as matérias que realmente importam, que são as reformas. Mas a votação mesmo vai ficar só para o ano que vem. Agora, é importante melhorar esse clima aí, e aí tem que ter um consenso entre governo e o Congresso Nacional, mas é claro que o Paulo Guedes continua aí muito otimista. Pois é. Já eu, o Emerson Santos, escreve aqui, Megale sempre pessimista. O pessimista é um otimista bem informado, viu, Emerson? Um abraço, obrigado pela mensagem. Algo a acrescentar aí, Sheila, Carla, ou posso dispensar o Orengo? Não, não, vamos nessa. Vamos nessa. Já estamos avançados aqui no horário. Beijo para você, Orengo. Valeu, até mais. Até.